As mulheres dos Países de Neve têm a pele toda lisinha. Por quê? Ah, não é óbvio. Quando se mora num lugar frio, não precisa ficar esfregando a pele. Por isso, a pele fica toda lisinha. Uma pele branca e lisa que chega a ser transparente. As belas mulheres dos Países de Neve. Ah, e por que que é branca? Ué, mas isso é óbvio. A cor branca da neve é absorvida pela pele lisinha delas. Ah, isso é bem idiota, né? Ninguém merece ouvir isso de você.